Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem. Estamos aqui para mais um vídeo sobre alguns erros comuns na hora de se comunicar em francês. E aí, será que você comete alguns? Vamos ver isso agora! O primeiro erro é para dizer ter que, fazer alguma coisa, traduzir literalmente e falar em francês avoir que. E avoir que, em francês, não existe essa construção. Então, às vezes, eu ouço ou também Isso está errado. Em francês, para expressar essa obrigação de fazer alguma coisa, a gente usa o verbo devoir, que podemos traduzir por dever. Tá bom? Então, ter que, vamos usar em francês, devoir. Então, esses dois exemplos que eu passei, vamos ter que dizer Je dois sortir. Eu devo sair. Je dois sortir. Ou, vous devez faire ça. Vocês têm que fazer isso. Vous devez faire ça. Je dois sortir. Vous devez faire ça. Outro erro bem comum é usar o besoin, a palavra besoin, de forma errada. Besoin significa necessidade. E, na verdade, não é um erro. São dois erros comuns ao usar o besoin. O primeiro é esquecer de usar o verbo avoir, junto. E o segundo erro é esquecer de usar a preposição de. Isso faz que, às vezes, eu escuto Je besoin ce livre. Je besoin ce livre. O correto para dizer Eu preciso deste livro é J'ai besoin de ce livre. Traduzindo literalmente Eu tenho necessidade de este livro. J'ai besoin de ce livre. Às vezes, eu escuto Il besoin de manger. Bom, aqui só está faltando o verbo. O certo é Il a besoin de manger. Ou, também bem comum Je besoin voyager. Je besoin voyager. J'ai besoin de voyager. Entendido? Usar Il, Elle, É mais artigo, mais profissão. Il est un ingénieur. Por exemplo. Il est un ingénieur. Ou, elle est une artiste. Elle est une artiste. Isso aí não pode. Em francês, quando você quer dar a profissão de alguém, não precisa de artigo. Il est un ingénieur. Il est un ingénieur. Elle est artiste. Elle est artiste. E aí, se você quiser dar uma precisão, você vai usar o C. E aí sim, vai usar o artigo. Por exemplo. Il est un ingénieur. C'est un ingénieur talentueux. Aí sim, pode usar o artigo. Ou, elle est artiste. C'est une artiste inconnue. C'est une artiste inconnue. Inclusive, gente, lembrando vocês que tem aqui neste canal um vídeo dedicado ao uso de Il est e de C. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, pode conferir na descrição deste vídeo. Usar a expressão qu'est-ce que fora de uma pergunta. Qu'est-ce que é uma expressão que você usa realmente dentro de uma pergunta. E, às vezes, eu escuto isso fora de perguntas. Por exemplo. Voilà qu'est-ce que je pense. Voilà qu'est-ce que je pense. Para dizer. Eis o que eu acho. Dites qu'est-ce que vous allez faire. Dites qu'est-ce que vous allez faire. Realmente, estão erradas. Na verdade, a construção que a gente tem que usar nesse momento é simplesmente ce que. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense. Eis o que eu acho. Dites qu'est-ce que vous voulez faire. Dites qu'est-ce que vous voulez faire. Digam o que vocês querem fazer. Certinho? Então, nada de qu'est-ce que. Só em perguntas e se não é ce que. Usar o verbo parler ao invés do verbo dir. Tem que entender bem a diferença entre parler e dire. Que, às vezes, eu escuto Je suis d'accord avec ce qu'elles ont parlé. Por exemplo. Je suis d'accord avec ce qu'elles ont parlé. Ou, também, na hora de pedir uma tradução, né? Como on parle computador en français? Como on parle computador en français? Tem que entender que o verbo parler é um verbo intransitif. Você não pode parler alguma coisa. Tem uma exceção que é idioma. Aí, sim, você pode parler français. Je parle français. Je parle portugais. Tá? Mas, fora idioma, você não pode parler alguma coisa. Quando você quer dizer alguma coisa, falar alguma coisa, você vai usar o verbo dir. Então, pegando nossos dois exemplos, Je suis d'accord avec ce qu'elles ont dit. Je suis d'accord avec ce qu'elles ont dit. Eu concordo com aquilo que elas falaram, né? E, como on dit computador en français? Como on dit computador en français? Como que fala computador en français? Então, o verbo parler, realmente, ele vai se usar, por exemplo, Il parle vite. Il parle vite. Il fala rápido. Vous parlez tout le temps. Vous parlez tout le temps. Vocês falam o tempo todo. Entendido? É o seguinte. Usar a palavra como em vez de comment. Às vezes, eu escuto Como je peux dire computador en français? Como je peux dire computador en français? Ou, Je ne sais pas comme faire ça. Je ne sais pas comme faire ça. Realmente, nós temos a palavra comme e a palavra comment. Comme se usa para expressar a comparação. Por exemplo, Ela é criativa como sa mère. Ela é criativa como sa mère. Ela é criativa que nem a mãe dela. Assim como a mãe dela. Como a mãe dela. Também pode ser usado para uma exclamação, para expressar a exclamação. É... Como tu és intelligent? Como tu és intelligent? E aqui podemos traduzir por Nossa, o quanto que você é inteligente, né? O quanto que você é inteligente? Como tu és intelligent? E também pode ser usado para expressar a causa. Como tu és arrivé en retard, on a décidé de commencer sem tu. Como tu és arrivé en retard, on a décidé de commencer sem tu. Já que você chegou atrasado, atrasada, a gente resolveu, decidiu começar sem você. Tá? Agora, Comment? Comment? Vai ser usado primeiramente como palavra interrogativa. Então, Comment je peux dire computador en français? Comment je peux dire computador en français? Ou seja, Como, né? De qual forma? Então, como palavra interrogativa. E também, Comment? Pode expressar a maneira de fazer alguma coisa. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment faire ça. Eu não sei como fazer isso. Eu não sei de qual forma fazer aquilo. Último erro desse vídeo, na verdade, é um erro de pronúncia, tá? Que é bem importante. É na hora de você, brasileiro ou brasileira, falar sobre a nacionalidade de você. Muitas vezes, uma mulher chega e fala pra mim, Ah, je suis brasilienne. Je suis brasilienne. Cuidado que em francês nos falamos brésilienne. É bem um e com o acento agudo. Brésilienne. Je suis brésilienne. Tá bom? E às vezes, homem chega pra mim e fala Je suis brésilienne porque está falando, né, o i, e, n. Está falando o n final. Quando é homem, a pronúncia é Je suis brésilienne. Je suis brésilienne. Esse n final não é falado senão eu escuto o feminino. Aí o homem chega falando Je suis brésilienne e eu escuto Eu sou brasileira. E aí, nesse momento, sempre faço uma piada de mau gosto. É isso, gente. E aí, me coloque aqui nos comentários se você se reconheceu em algumas dessas situações, né? Ou também pode compartilhar nos comentários erros que você sempre faz, né? O tempo passa e você continua fazendo esse erro. Quem sabe, aí eu posso compartilhar num próximo vídeo. Muito obrigada por ter passado esse momento comigo. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.